Eu reitero nossos agradecimentos, doutor Marcos, doutor Humberto Luiz Borges Durso e os 160 conselheiros na minha pessoa, independentemente da relação de amizade que eu nutro pelo senhor e a admiração que o senhor sempre me devotou. A palavra é sua, o senhor é da casa, faça uso da melhor maneira que o senhor achar necessário. Obrigado. Deixa eu ver se está funcionando. Boa tarde, gente. Tudo bem. Rui, obrigado. É um prazer estar aqui com você, com o Lucena. Parabenizar o João que está saindo correndo. Quantos de vocês são advogados, pessoal? Levanta a mão para a gente ter uma ideia aqui. Estudantes? Ah, tá. A maioria é estudante. Na verdade, eu ia falar sobre o artigo 34 do Código do Estatuto, mas acho que é melhor então a gente inverter. Pensei que a maioria era advogado. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos inverter tudo. Como eu dou palestra de vários temas de ética, eu acho mais interessante, como a maioria é aluno, falar da publicidade. Então, Rui, eu vou inverter tudo. Eu ia falar das sanções disciplinares, não sei se é tão interessante para vocês. Isso serve mais para o advogado, no exercício da carreira dele, porque tem acontecido muito. Apesar de hoje, metade da advocacia do Brasil está em São Paulo, nós temos uma faixa pequena que responde procedimento disciplinar. Não chega a 2% dos advogados inscritos. Mas tem ocorrido com mais frequência, isso tem preocupado o tribunal. Então, eu ia falar do artigo 34. Como vocês são alunos ainda, eu vou falar da publicidade, que eu acho que é mais interessante para a grade curricular de vocês. Só que ao invés de eu ficar aqui falando, o ético é meio cansativo. Ao invés de eu ficar falando, eu vou trazer uns casos práticos e vocês vão me perguntando. A gente inverte tudo o que ia fazer. Está bom assim? Pode ser ou vocês querem que eu fale das infrações? Publicidade? Vamos nessa? Tá. Primeiro, por que publicidade e não propaganda? Alguém de vocês sabe, pessoal, por que o estatuto e o código traz e regulamenta a publicidade e não a propaganda? Vocês sabem isso? Quem sabe levanta a mão, hein? Não fica com vergonha. Seja riu, eu vou perguntar para você. Pode falar. Sabe? Mais ou menos? Me fala. Fica à vontade. É a ideia que você tem. É isso. É participativo, gente. Está meio certo. A propaganda é para atingir massa. E a publicidade é específica. E você fala... Quando você fala em propaganda, se relaciona televisão e rádio. São os dois únicos meios que o advogado não pode fazer publicidade. Por isso que o estatuto e o código falam em publicidade e não em propaganda. Quando a gente fala em propaganda, é aquela de televisão. No intervalo da programação, tem as propagandas e não fala em publicidade. E quando você fala em publicidade, a publicidade é escrita. E aonde o advogado pode fazer publicidade? Alguém sabe? Primeiro, já sabemos que podem fazer. O advogado pode fazer publicidade. Eu vou falar os limites dela, mas o que ele pode fazer, pode. Aonde que ele pode fazer publicidade? Jornais, revistas. Quem mais, pessoal? É por aí. Site. Está indo bem. Foletins. Vou especificar agora. Jornais, revistas. Jornais, revistas. Desde que sejam fins jurídicos. Jornal jurídico, revista jurídica. Você não pode, por exemplo, fazer propaganda na Veja São Paulo, que não tem nada a ver com direito. Então, você pode fazer publicidade, nunca propaganda, em revistas jurídicas, jornais jurídicos, qualquer órgão de informação jurídico. Aí me perguntam, ah, doutor Cristo, está valendo a Veja São Paulo no domingo e lá nos classificados tem um advogado falando que faz previdenciário. Pode ou não pode? Não pode, pessoal. Não pode. Você só pode fazer publicidade em revistas jurídicas. Pode falar. Esse é um absurdo. Eu não sei quantos processos tem no tribunal, só que eu julguei... Nossa, eu acho que eu julguei mais de 30, 40 casos só do Metro News. Para você ter uma ideia. Não pode. Em todos os casos, dá. Propaganda imoderada, captação de clientela, dá várias infrações. E tomar cuidado com isso, porque três processos apenados com suspensão geram a exclusão dos quadros da ordem. E tem acontecido. Às vezes é difícil de pegar, porque as pessoas que ali anunciam não são advogados. E o tribunal de ética, a competência é para julgar advogados. Tem um programa de televisão, que um certo apresentador, já representaram ele várias vezes no tribunal de ética, só que ele não é advogado. Ele não é advogado. Então o pessoal me pergunta, doutor, como que vocês não tomam a providência? Não cabe a nós a providência. Cabe ao Ministério Público, ao Estado, se for de interesse deles. Ao tribunal de ética, só se for advogado. Se não for advogado, nós não podemos fazer nada. A não ser que ele esteja se identificando como advogado, porque isso ele não faz. Mas ele não é advogado. Quem mais, pessoal? Vai me perguntando, porque senão eu vou passando. Mas que informe publicitário? Por exemplo, eu posso fazer informe publicitário ao meu cliente. Então tem muitos escritórios que têm informativos diários, de jurisprudência, ou de algum fato jurídico de grande repercussão. Você monta o informe publicitário e você remete direto ao seu cliente. Para quem você pode remeter? Ao seu cliente e outros advogados. Você não pode soltar aquilo aleatoriamente. Comprar o CDzinho na Santa Efigênia lá, com o mail list lá de 10 mil e mês, e disparar aquilo, dois crimes, né? Dois crimes. Pirataria. E tem outro aí do penal também, fora o ético. Você está comprando uma coisa irregular, quebrando o sigilo das pessoas. Isso não pode. Você pode passar informações, desde que seja para o seu cliente e para os advogados. Isso pode. Captação de clientela. Esse caso da televisão. Todo lugar. A gente vai dando palestra em São Paulo todo aí. É claro, eu sei do que estão falando. É que existe processo de andamento. Se eu não posso falar, vocês sabem que o procedimento ético-disciplinar é um processo sigiloso. Eu não posso falar muito, porque às vezes pode cair para mim e julgar, então é melhor não antecipar o voto. Mas é por aí. Não pode. Captação de clientela. E propaganda imoderada. Incide em vários incisos aí. Do artigo 34. Eu pedi até para entregar um estatuto para vocês. Não vou falar das infrações uma por uma que eu ia fazer, mas só para vocês tomarem conhecimento. As principais infrações estão no artigo 34. Tem vários incisos aí do estatuto. As principais estão aí. As que não estão aí estão no código de ética. Mas todas que estão no código de ética, a pena é de censura. Então, as principais e as piores estão aí. As mais graves. O que mais, gente? Querem perguntar sobre isso? Senão eu vou passando, hein? O tempo é curto. Pode falar, doutor. O tempo é curto. O tempo é curto. Eu conheço o caso, conheço advogado e até palestrante junto comigo em alguns eventos. Tanto que parou. Tanto que parou. Esse daí é o mais específico que você falou. Parou. A habitualidade não pode. Ele não pode falar principalmente... Sem habitualidade, eu estou falando. Esporadicamente, nós temos um caso aí que aconteceu ontem, que é um palestrante depois aí, que deu uma entrevista num canal de televisão, porque ele é presidente de uma comissão aqui. Ele é presidente da comissão, né? Preservação de animais. Defesa dos animais. Teve um caso aqui em São Paulo e ele foi lá dar uma entrevista específica falando em nome da comissão o que tinha acontecido. Quanto a isso, não há problema. O problema todo é o que você falou. É a habitualidade em falar aquilo. Porque daí vai ligar que todo o problema de condomínio está ligado àquele advogado e indiretamente gera uma captação de clientela. A curiosidade de sempre aquele advogado estar naquele canal falando sobre aquele assunto, isso não é bem visto. E a propaganda imoderada, ela não é muito específica no objeto. Então, vai depender muito da análise do relator, de quem vai julgar o processo. Mas nesse caso aí, a linha é complicada. Se cai isso comigo, é condenação. Só para você ter uma ideia. Essa habitualidade, isso não é proveniente. O advogado ir na televisão, falar de um caso específico, isso pode, isso não há problema nenhum. Desde também que ele não quebre sigilo ou alguma coisa assim. Mas é comum nos crimes aí, né? Principalmente no tribunal do júri, o advogado está saindo, a imprensa em cima, vai falar alguma coisa. Mas aquilo pode, não há nada proibido. Desde que ele não quebre nenhum tipo de sigilo, que ele não fique divulgando telefone, causas específicas que ele defende, esse tipo de coisa. Isso não pode. Eu só queria dar um alerta para vocês, o que eu tenho visto muito, tendo em vista essa nova... Para mim é novo, né? Para minhas filhas, elas dominam esse negócio de Facebook, Orkut. Eu tenho Facebook e minha filha que fez para mim. Eu não sei mexer muito, mas entro uma vez por dia lá, porque o pessoal, a gente dá palestra, o pessoal faz umas perguntas. Eu faço questão de poder ajudar quando posso, desde que não seja caso concreto e o processo não esteja no tribunal. Mas o que eu tenho visto é o seguinte, tem algumas pessoas que a foto dela é esse símbolo aqui. Eu não conheci ninguém que tinha essa cara até agora. Mas agora no Facebook está moda, viu, Rui? Tem 16 mil páginas entre o símbolo da República e o símbolo da Ordem. A foto das pessoas é essa daqui, quando não é essa, é o símbolo da Ordem. Que é o da bandeira ali. Eu não sei o que inventaram, que é justamente esse símbolo aqui. É proibido o uso do símbolo da República e da Ordem. É proibido. O advogado não tem direito de usar esses símbolos. Quem tem direito é a entidade, é o órgão de classe, não é o advogado. Nem nós, eu como tribunal, o Rui como conselheiro, nós não podemos usar esse símbolo. Quando que eu uso esse símbolo? No meu voto, vem uma folha timbrada do tribunal, pra eu fazer o voto, é onde que consta esse símbolo. E tem 16 mil páginas no Facebook usando isso. É um absurdo o negócio desse daí. Aí o que está acontecendo? Uma enxurrada de reclamações de quem? Do seu concorrente. No tribunal. Vale destacar o seguinte. Salvo engano, 90% ou mais das reclamações são feitas pelo seu próprio cliente. No tribunal, hein? Mais de 90% das reclamações é o seu próprio cliente que vai lá reclamar de você. O restante é ex-oficio. Ex-oficio acontece quando alguma autoridade da ordem ou os próprios integrantes do tribunal verificam que existe mais de uma infração naquele procedimento disciplinar. Então, eu estou julgando alguém pelo artigo 34, inciso 1º. Mas eu verifico que também ocorreu o inciso 4º. No meu voto, eu dou a condenação ou absolvição e peço a instauração ex-oficio de um outro procedimento, porque eu verifiquei também a existência da infração do inciso 4º, do 34. Isso é o ex-oficio. E qual a outra forma? Ofício. Então, existem três formas hoje claras, assim, de reclamação no tribunal. Seu cliente, ex-oficio, e ofício de alguma autoridade. Dos ofícios de alguma autoridade, juiz, a maioria é juiz. Promotor, eu peguei uma de dever de urbanidade que foi arquivada. Delegado também é muito difícil, é mais juiz. E qual a principal infração que os juízes reclamam? Alguém tem ideia? Não. Vamos ver se alguém acerta essa. Qual a principal reclamação do judiciário no tribunal de ética? É um negócio simples. Vocês já são estagiários ou são alunos antes do quarto? Estagiários? Fica quieto, Rui. O Rui está espalhando aqui já o filho da mãe. Vocês têm ideia? Retenção de autos. Fazer carga do processo e não devolver no prazo. Eles foram, digam o tempo que quiserem. Nós não. É a principal reclamação no tribunal pelos juízes. E o pior? Não ia falar das infrações, mas como vocês são estagiários, essa cabe. E o pior? Dê uma olhadinha na pena da retenção de autos. É o 22 do 34. Artigo 34, inciso 22. De cara, você acabou de se formar, tirou a OAB aquela dificuldade, foi lá e fez carga de um processo. Ficou oito, nove dias, não cumpriu para devolver, era final de semana, foi viajável e a busca e apreensão. De cara, para o primário, suspensão de 30 dias. Você já começa sorteado logo de cara. É isso que eu falo. Pessoal, não faça... Desculpa o palavreado, conselheiro. O diabo dá carga, pô. Leva a máquina fotográfica, fotografa o processo e vá embora. Evite de levar o processo embora. Evite de fazer isso. Tem mais do que esse problema. Nós tivemos um caso aí que o advogado, o carro dele foi roubado com o processo dentro. Reconstituição de autos, inquérito policial, ofício à ordem. Um puta de um problema você se arruma. Evita de fazer isso. Antes tinha aqueles escâneres de mão, eu lembro há tempos atrás o escritório usava isso. Depois de muito tempo, aí já começaram as máquinas. Não faça a carga do processo. Pode molhar, você pode perder, esquecer, ser roubado, esquecer de devolver no prazo. Então tira a foto. Tira a foto do processo, não faz carga. A gente fala isso todo dia lá no escritório. Só que os advogados, os mais novos se adaptam rápido. Os mais antigos, os mais experientes, não vamos falar mais velho, né? Senão eu vou apanhar. Os mais experientes ainda temem colocar o processo embaixo do braço, levar. Ele quer ver fisicamente o processo. O que tirou na máquina não presta. Eu vejo isso. Lá no escritório acontece isso. Evitem de fazer isso. Tira a foto, tá? A principal reclamação é essa. E o perigo disso é o seguinte, suspensão. Três cargas ao longo da carreira, três suspensões e exclusão. Isso pode acontecer com qualquer um. Dependendo do volume, você pode passar para algum outro advogado fazer, até esquecer que foi você que fez a carga, ele reteve lá com ele, daqui a pouco vem a busca e apreensão. Cuidado com isso. Quando é só você que advoga no escritório, é fácil. Escritórios grandes são complicados. Cuidado com isso. Tá? E o estagiário não responde por isso, hein? O estagiário pode fazer carga, só que ele não responde por isso, hein? É o advogado que é responsável pelos atos do estagiário, hein? Não vem com defesa no tribunal, o estagiário que fez eu não sabia, isso aí não cola, hein? Os caras são criativos lá, viu? Ah, mas defesa é criativa, os caras são... E vem fazer sustentação. Eu nem sei quem era meu estagiário. O negócio é... O negócio é absurdo. Não adianta, a responsabilidade é do advogado. Os atos do estagiário têm que ser fiscalizados pelo advogado responsável, né? Isso é claro. Então não adianta, tá? Agora, em caso de roubo do processo, furto do processo, o estagiário, sim, o procedimento criminal, ele responde. Tá? Ele não responde o ético, mas responde o criminal. Então evitem. Tirem foto. Outra coisa é quanto ao uso de símbolos. O pessoal tem usado... O que eu aconselho? Para não falar todos que não podem, eu vou falar os que eu aconselho a usar. O símbolo da balança ou da deusa Temes. Fora isso, não use nenhum. Esses dois, o tribunal tem entendido que não há nenhum problema. Fora esses, vai depender da interpretação do julgador. Aí é um risco de sair alguma condenação. Então a balança e a deusa Temes podem usar. Quem gosta? Tem gente que gosta de simbologia, põe no cartão, põe no site do escritório. Não vejo problema. Desde também que não seja verde, limão, laranja, seja uma coisa distinta. Distinta é o quê? Branco, preto, dourado e prata são as cores mais usadas na advocacia. E o que a gente tem visto é alguns detalhezinhos vermelhos. Tem gente que segue muito colocar alguma coisa de vermelho, diz que traz sorte e tal. Não vejo problema, tem no cartão um risquinho vermelho embaixo do seu nome, alguma coisa que não seja berrante. Mas eu já vi cartões tridimensionais, já vi cartão verde e limão com preto, já vi cartão com foto do advogado, não se deve usar. Então evite esse tipo de coisa. A advocacia está fadada à sobriedade. Até pela vestimenta, pelos seus atos do dia a dia, pela folha que você usa no seu escritório, pelo seu cartão. Então evite outro tipo de coisa. Para quem é estudante, estagiário, me perguntaram até, fazia tempo que não me perguntavam isso, acho que eu fui em Amparo, Presidente Prudente, que eu fiz umas duas semanas, eu não me lembro. Se foi o Sebastião, não importa. Se o estagiário pode ter cartão de visita do escritório, fazia tempo que não me perguntavam isso. O estagiário pode ter cartão de visita do escritório? Pessoal, quem acha que pode, levanta a mão. Ninguém acha que pode? Incrível, hein? 90% é dúvida, porque agora eu vou falar que pode e eu vou falar que não sabia. Vocês sabem que pode ou que não pode ou não sabe de nada? Não sabe de nada, é isso. O estagiário não pode. Estagiário, assessor jurídico, qualquer outro tipo de nomenclatura que se dá, consultor, escritório de advocacia. Só quem pode ter cartão de visita é advogado. Fora esse ninguém. Nem secretária, nem assessor, nem estagiário, nem consultor, nada. Só advogado pode ter cartão de visita. Não inventem coisa. Tem penalidade. Quem sofre é o advogado, dono do escritório. Porque o estagiário não responde procedimento ético-disciplinar. Então quem responde é o advogado. E aí ele capitula no primeiro. Porque leva a erro quem recebe aquele cartão. Em branco, se não tiver nada, não tem problema. Porque você não se identificou com nada, se identificou o escritório. E quando você identifica o escritório, o que precisa conter? Quando o advogado se identifica, todas as vezes que ele falar em nome do advogado, precisa conter o número da OAB dele. O que é muito cartão de advogados, consta lá, Christian Colonese é advogado e não tem o número da minha OAB. Isso não pode, hein? Se eu colocar Christian Colonese é advogado, obrigatoriamente o número da minha OAB. Todas as vezes que eu me identificar como advogado, tem que ter o número da minha OAB. Todas as vezes. Mas no cartão também. E eu não sei qual é o medo do advogado de colocar a OAB dele no cartão. Eu não entendi ainda. Eu já perguntei isso em várias sustentações do tribunal, não souberam me explicar. Qual o medo? Se hoje ele entra lá no CNA e consulta o número do advogado. E quando constar o nome da sociedade também no cartão? Também tem que ter o número da OAB da sociedade. Para quem não sabe, escritórios de advocacia que tem sociedade firmada, recebe o número de OAB diversa daquela do advogado. A sociedade tem o número de OAB e o advogado tem outra. Precisa conter as duas. Todas as vezes que eu usar o nome do escritório como envelope, papel timbrado, cartão, que tiver o nome do escritório, precisa ter o número da OAB. Tá? Não esqueçam isso, hein? O que é comum ver também é o seguinte. Primeiro, advogados anunciam os serviços advocatícios com outro ramo do direito. Ou outro ramo diverso do direito. Quando é ramo do direito, ele, por exemplo, é consultor jurídico de alguma revista, de algum jornal, isso até é aceito. O problema é quando ele é contador, corretor de seguro, imobiliária, isso não pode. Não pode. É proibido. A advocacia é incompatível com qualquer outro ramo do direito. É muito comum a gente andar nas avenidas e ruas aí de São Paulo e verificá-la, principalmente imobiliária, hein? Imobiliária, advocacia, corretora de seguro, isso não pode, tá? Não pode. Quem levanta a mão? Eu vou te dar um exemplo, bem prático. O que deve conter na placa? Se tiver o escritório, tiver a empresa, o nome da sociedade e o número da OAB dela. O nome do advogado e o número da OAB dela. O endereço, o telefone e o site. Só isso. Tá? O restante você começa a entrar no risco. Quando você começa a falar de áreas, especificar dentro daquela área o que você faz, captação de clientela. É, agora quanto ao tamanho, a regulamentação desse negócio de tamanho não é feita pela ordem, né? O pessoal me pergunta, ah, precisa colocar cadam, precisa fazer tal coisa. Isso não é regulamentado pela ordem, tá? Então tem uma legislação específica municipal, dependendo de onde você estiver, é bom verificar quanto a isso. E as cores das placas. Nós vimos uma placa recente aí, parecendo aquelas placas utilizadas em motel. Eu não sei o nome daquela lâmpada. Vocês sabem. Não, não é LED, não é nem LED. É uma... É o neon, parece um neon, né? Mas tem um nome específico. Colocaram lá no... Florescente. É um negócio assim. Que eles vão entortando, faz quente, né? Com a lâmpada quente e vai desenhando, né? É o neon, né? Escritório da advocacia com o nome neon, pessoal. É brincadeira, né? Aí é brincadeira. Eu peguei um caso recente, não posso dar o nome, mas a advogada, como eu posso dizer, ela se julgava uma beldade. Então ela colocou lá, em direito civil, ela segurando a balança, fazendo uma pose sensual. Em direito do trabalho, ela estava com a CLT na mão e de perna cruzada com a minissaia bem curta. No site do escritório. Eu acho que isso é agressivo, primeira coisa. E ela foi denunciada por uma concorrente. Então a situação virou assim uma... Eu me lembro que a audiência preliminar foi uma baixaria no tribunal. Briga de vizinho. Foi um negócio... Briga de vizinho é bem... Reunião de condomínio. É um negócio bem... Eu acho que não convém. Primeiro, não use foto no site. Não use foto no site. Evite de usar foto no site. Pode configurar a captação de clientela foto no site. E o que é comum fazerem? Ir na Paulista ou na Brigadeira, eu farei a Lima aí. Tirar foto de algum prédio espelhado, escolhe lá o do seu gosto mais bonito. E você coloca na capa do seu site, para demonstrar a grandeza do escritório. O poder econômico. Se configurar poder econômico, captação de clientela. Ah, mas e se meu escritório é naquele prédio? Não pode. Evite de usar fotos do seu escritório no site. Evite. Você corre o risco do julgador. Eu prefiro falar para você que não pode. Pode. Você só colocar cível, não há problema. Você coloca cível, contratos. É, aí, se você especificar dentro da área o que você faz, captação. Propaganda imoderada. É, e tem o clínico geral, né? Ainda, infelizmente, nós temos isso. Isso não é proibido, tá? Até porque advogado em começo de carreira, a gente sabe da dificuldade. Eu passei por isso. O que aparecia no escritório, o doutor batiu cá. Vamos fazer. Doutor, vou colocar a empresa no pau. Vamos colocar. Não tem problema. E aí, vamos embora. Depois você vai especializando. O escritório vai crescendo agora. Eu me especializei. Eu só faço essa área e tal. Mas no começo a gente sabe da dificuldade e outra. A ordem não poda isso. Ela não fala que o advogado só pode advogar em uma área, né? Ela especifica algumas limitações quanto a volume de processos fora do estado que você é inscrito. Tem outras limitações, até diferentes dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, o advogado, por exemplo, que é inscrito em Nova Nova Iorque, não pode advogar em outro estado. Ele tem que ter uma liberação ou fazer uma prova, dependendo qual estado, para poder advogar em um outro. Aqui nós não temos isso. A OAB é nacional, mas nós temos um limite de ações por ano em outros estados, para quem não sabe. Eu, por exemplo, salvo engano, agora eu tenho sete OABs. Seis ou sete, eu não sei. Números diferentes. Por quê? Se você passar de cinco processos por estado no mesmo ano, você precisa pedir a OAB suplementar. E vem uma coisa desagradável com isso, mais uma anuidade. Eu pago seis ou sete, nem sei, viu? Eu sei que acho que está pedindo mais lá. Mas está no estatuto isso, não tem o que fazer. Acima de cinco ações por ano, fora do estado que você é inscrito, você precisa pedir a suplementar. Você tem uma definitiva e suplementar você pode ter uma para cada estado. Tá? Quem mais quer perguntar? Vamos lá. Tá. É, depende da grade. Costuma ser no sétimo, oitavo semestre, salvo engano. Quando eu dou aula, é isso, né? No nono, é do sétimo para frente, é isso, né? Algumas faculdades sétimo, oitavo, outras são nono e décimo. Costuma ser nessa ocasião. Agora, que sirva esse estatuto? Eu pedi para entregar para vocês, acho que todo mundo recebeu. Gente, percebeu? Pessoal, isso daí é a bíblia do advogado, hein? Tem que estar na ponta dos dedos. Ó, isso daí é na ponta da língua. Eu vou dar uma dica para vocês que ainda vão enfrentar o exame de ordem. Cada exame de ordem cai aproximadamente de 10 a 11 perguntas. Sabendo este código, vocês têm a capacidade, a condição de resolver todas as perguntas. Zerar a prova, na prova, a parte de ética. De ética. Se vocês fizerem uma continha simples, são 80 perguntas. Vocês precisam acertar 41. É 50, é 41. É 40 mais uma. É 40, é 40. Acertou metade. Acertou metade, vocês estão na segunda fase. Nós estamos falando aí em 30% da prova, pessoal. Nós estamos falando em 30% da prova. 30% da prova não, 30% do acerto. Do acerto. Sabendo esse... É, é, é. E olha, o código, ele é curtinho. Curtinho. Ele é curtinho. Ele é curtinho. E é de fácil interpretação. O código, deixa para interpretar quando você está defendendo algum processo. Você tem que usar o código na lei seca. O que você lê e entender é aquilo que é. Não inventa. Porque às vezes na prova, eu já fui fiscal, depois, outra época, eu corrigi segunda fase. E eu vejo que peca pelo excesso. Inventam coisa. Dá entendimento que nem eu não consigo entender. Eu que sou do tribunal, não consigo entender a linha que seguiram naquilo. É um negócio que não tem lógica, sabe? O código é lógico. Se você pensar na sua experiência do dia a dia, você lendo ali, você sabe o que é certo e o que é errado. Tendo um pouquinho de discernimento. Não precisa ter muito não, hein, pessoal? Pouco discernimento na hora, cabeça fria, acerta. Se não acertar tudo, das 12, 11, acerta 10. Quem mais quer me perguntar alguma coisa? Não. Só pode ser sócio de sociedade de advogado ou advogado. O estagiário não pode ser sócio. Nem estagiário, nem ninguém. Só advogados. E o registro dessa sociedade sempre é na ordem, hein. Um tempo atrás inventaram de registro de títulos e documentos, tentaram dar entrada na junta comercial. Quem regula? A sociedade de advogados. Aliás, é a única sociedade no Brasil que é regulada por órgão de classe. Todas as outras são arquivadas na junta comercial. Somente a advocacia é arquivada aqui, na Comissão de Sociedade de Advogados. Toda alteração, constituição, extinção da sociedade é tudo feito pela ordem, tá? Até esse privilégio nós tivemos aí na lei. É tudo regulamentado aqui pela ordem. Não inventam nada. E o escritório está isento de inscrição estadual, tá? Nós só temos o CNPJ e o número da ordem. Se assim quiserem. Porque nós não temos fins mercantilistas. Tem, uma das penas é de multa. Nós temos advertência, censura, suspensão, exclusão e multa. E a gente tem aplicado muito, aliás. E a multa é calculada pela anuidade. Você aplica até um tanto de anuidade. Em NG, Fio Fiscal, somos nós. É isso aí. Não existe denúncia anônima. Quem for estudar esse código aí vai descobrir que não se admite denúncia anônima aqui. Ah, eu... Mas quem não é que tem que indicar para denunciar o advogado? Quer seja advogado denunciando advogado, quer seja outra pessoa qualquer. Não é aceito nenhum tipo de denúncia anônima contra advogado. Não é aceito. Se for advogado contra advogado, tem uma audiência preliminar para tentar sanear, independentemente de qual for o caso. Aí depende de quem denunciou. A gente não fala denúncia, fala reclamação, tecnicamente. Mas quem reclamou, se aceita ali a desculpa que foi dada, alguma coisa, se não aceitar, o procedimento toca em frente, aí sim ele vira procedimento disciplinar. Até ali não, é um procedimento administrativo. Eu vou te dar um exemplo, claro, para você ver se pega mal ou não. Eu estou advogando num processo, você vai lá, entra com uma petição no meio, sem ligar para mim, sem nada, com a procuração nova. Na hora de eu levantar o dinheiro num procedimento trabalhista, por exemplo, na hora que eu estou para receber, que eu vou receber meus 30%, você vai lá, entra com uma petição dizendo que o meu cliente não tem interesse mais me manter, você entra para receber os 30%. Você acha que eu devo dedurar ele ou não? E não é só esse, tem vários. Tem vários. Eu estou te dando mais grave, para você ver que isso ainda é questão de dedo duro, isso é questão de você preservar os seus direitos. É de ética. É de ética. E acontece cada caso que você, assim, na prática, lá a gente tem, eu estou te falando mais grave, que acontece muito esse caso. Mas também, Henrique também. Veja bem, o doutor Colarense acabou de dizer que eu não posso ir lá na Berrine, ir na fotografia de um prédio de 30 andares e falar que o meu escritório é lá. O cara faz uma publicidade com uma placa do tamanho do bote, transgredindo, inclusive, as normas municipais, com uma ostensiva demonstração de poder econômico. Eu sou um advogado humilde. Eu vou fazer o quê? Vou virar as costas para aquele e deixar ele deitar e rolar. Ele está faltando para a ética comigo. O advogado que não respeita o outro advogado, ele não só desrespeita aquele advogado, ele desrespeita todo o advogado. A classe. Esta é a ótica que o advogado tem que ter. E não a ótica do dedurismo. Não a ótica do dedurismo. É a ótica de você mostrar para as próprias sociedades que nós nos respeitamos para sermos respeitados. Henrique, você imagina o seguinte, um escritório com faturamento, eu vou te dar um exemplo, meu escritório tem mais de 150 advogados. O poder econômico do escritório é um, mas quando eu trabalhava, eu sozinho nunca trabalhei, mas eu comecei minha carreira eu e um amigo de faculdade. E eu nunca, eu já contei essa história, acho que o Rui já até conhece, que eu contei para ele e para o Durso, até no dia nós nos emocionamos e tal. Não vou contar de novo, eu já fiquei meio emocionado, mas não vou contar de novo. Mas eu cheguei a comprar móveis usados, computador usado, estava amarelo, o monitor era amarelado, porque não tinha condição econômica. E eu e meu sócio, tiramos no paro ímpar, quem ia vender o carro, e a gente variava, um final de semana um carro ficava com ele, e o outro final de semana comigo. Eu comecei minha carreira assim, há 15, 17 anos atrás. Em compensação, nós temos escritórios com mais de 100 anos, reconhecidos aí, que ocupam prédios inteiros. Hoje nós quase ocupamos um prédio inteiro, mas naquela época era numa garagem de um amigo meu. Meu escritório começou na garagem de um amigo. Pessoa que na ordem conhece minha história. Um escritório grande desse poderia fazer uma propaganda no meio do jogo de quarta-feira, como no meio da novela da principal emissora de televisão. Olha a abrangência disso. Então o que a ordem fez? Ela falou, bom, nem para um e nem para outro, não faz ninguém. Se alguém fizer, imagina o prejuízo que te causa. Por quê? Vão procurar quem? Você sabe, soltar uma mídia no meio de um canal aí, num horário de pico, final de Big Brother, final de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Você sabe a audiência que dá aí. Olha quantas pessoas você atinge. O que já tentaram, colocar nome de escritório de advocacia em novela. Foi vedado na hora, deu uma baita de uma confusão à época aí. Mas você imagina, então, o que a ordem tentou fazer? Bom, isso serve para todo mundo. Eu vou nivelar lá por baixo. Publicidade está limitada quase a nada. Qual a principal publicidade que se pode fazer hoje? Pessoal, for investir em alguma coisa, eu falo aqui de experiência própria, hein? For investir em alguma coisa, invista num bom cartão. E invista no seu relacionamento social. Tente frequentar lugares que você cria um relacionamento social. Palestra. Você conhece outro, outro conhece outro, você faz uma área. Eu comecei com palestra. Tudo quanto é evento que tinha ligado, era jurídica, que fosse gratuito, porque eu não tinha dinheiro para pagar, eu ia. Eu participava de tudo. E tudo voluntário, hein? Eu ia na Fiesp, eu ia na Federação do Comércio, eu ia em todo lugar. E aí comecei a ter relacionamento, peguei uma ação aqui, outra ali, outra lá. Um indicou, outro indicou. E sempre investi no meu cartão. Sempre tive um cartão. Aliás, comecei com um cartão que era picotado, aquela folhinha que eu mesmo picotava e imprimia. Olha, a história é onde eu conto essa história. E sempre for investir, invista em cartão. E falando em investimento, tem gente investindo em brinde, sacolinha, chaveira, isqueiro. Isso é proibido. Isso não pode. Você pode investir em lápis e caneta para usar no seu próprio escritório. Risque e rabisque no seu escritório. Ou você pode dar para quem? Para um cliente seu. Você não pode dar um tipo de material desse para qualquer outra pessoa. Só para advogado e para seu cliente. Então vocês estão olhando que a publicidade, para o seu cliente, você pode fazer quase tudo. A ordem autoriza um monte de coisa. O que ela não autoriza é aquelas malas diretas. Aquilo é um absurdo. E o que tem acontecido? Mala direta, principalmente na área previdenciária. revisão de aposentadoria. Quem já não... Alguém da família já não recebeu? Um vizinho, não ficaram sabendo disso. Associações que por trás têm um corpo jurídico e a ordem fica em cima disso. Fiscaliza. Acabamos de fiscalizar, vamos me fechar um escritório. A ordem fica em cima disso. Se for denunciado, nós vamos lá apurar. Pode falar. Mas na maioria das vezes tem advogado envolvido. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente tem. Muitas vezes associações. E às vezes ligado a alguns sindicatos. É uma captação de clientela que há um desequilíbrio com aquele coitadinho do advogado que falou vou trilhar a carreira do previdenciário. Por que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo? Hoje você não ouve falar alguém que só faça previdenciário. É muito difícil. Quem faz trabalhista acaba fazendo previdenciário. Não é isso, pessoal? Quem advoga no dia a dia sabe disso. E as leis previdenciárias, portaria, resoluções, normativas, a legislação é gigante. Mas por que não tem alguém especialista que só faça aquilo hoje que é muito difícil de encontrar? Por causa dessa concorrência desleal. Nossa, isso aí então... Nem falo isso. Isso é gravíssimo, hein? Se pegar... Eu advogo para empresas... Se pegar... Toma muito cuidado com isso, hein? Pegar... Teve um caso mês passado, não. No final acaba dando exclusão. Por quê? Teve um caso mês passado, um mês retrasado, que o advogado saiu preso da Justiça do Trabalho. E aí foi para... Você sabe que Justiça do Trabalho é uma Justiça Federal. É Polícia Federal lá. Então a juiz aciona a Polícia Federal, você vai para a Polícia Federal. E indiretamente te gera exclusão. Por quê? Primeiro que repercussão social. Você já fica... É iniciado um procedimento disciplinar que pode dar um afastamento para você até de 120 dias de cara, por causa da repercussão social. Você já toma essa. Em seguida, começa um procedimento disciplinar que difama a categoria. Já pode começar um processo de exclusão. Claro que existe a presunção da inocência. O conselho... Eu não sou conselheiro, mas conheço aí dos julgamentos do conselho. O conselho tem entendido pela presunção da inocência. Não quer dizer que você já está absolvido. O procedimento fica suspenso para apurar o procedimento criminal. Transitou em julgado, perdeu um dos requisitos para você ser escrito nos quadros da ordem. Às vezes, uma casadinha leva à exclusão. Tem juízes de olho nisso. Claro que produzir esse tipo de prova é difícil até para o juiz. A não ser que haja uma confissão ali na hora e o juiz acolhe em termo. E em que momento, só para vocês saberem, em que momento que um juiz pode dar voz de prisão para o advogado, por exemplo, na trabalhista? No meio da audiência? Ele pode dar voz de prisão no meio de uma audiência? Somente no julgamento. Então, para dar voz de prisão e fundamentar a voz de prisão, o que eles fazem? Julga o processo na hora. Se acontecer isso, já é um caso de prerrogativa. Eu não vou adentrar aqui, mas eu conheço a matéria. Mas não vou entrar. Já estou estourando o tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu também vou ter que me desligar e ir embora, que eu viajo para o Rio agora. Não, não é. Cuidado com assessoria, consultoria, escritório de advocacia, é escritório de advocacia. E o que o pessoal costuma fazer para ludibriar o cliente? Ah, vou falar de dois casos rápido, porque o Rui está ali, está enrolado, vou falar rápido. O que acontece muito? Primeiro, escritórios que, na verdade, não existe o escritório, é você e mais um advogado, e você coloca lá, assessoria jurídica e consultoria jurídica, doutor fulano de tal. Está supondo que você tem uma sociedade de advogados. Não pode. É infração disciplinar. Não pode. E para terminar, Rui, eu sei que estou estourado. Só vou contar uma aqui, que é um caso recente. O que está agora em evidência? Virtual office, escritórios virtuais, hein? Como todo brasileiro, o advogado também, é criativo. Aí, eu fui lá ver, eu não acreditei na história, eu falei, não, eu quero ir lá presenciar. Liguei no tal do escritório, Avenida Paulista, tal, 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 tal. Que hora que o senhor quer marcar a reunião? Duas horas da tarde. Cheguei lá, duas horas da tarde, o nome do escritório, recepcionista com uniforme, impecável negócio. Lindo. Fui mais tarde, aquele mesmo escritório, era corretora de seguro. Fui depois, era agência de viagem. Falei, não, vamos pesquisar. Aí, localizei, descobri o que estava acontecendo no virtual office. Como funciona? Um PABX com até 10 números. Se você ligar, e for o primeiro número, ela vai ligar, vai atender. Colonhese, Sociedade de Advogados. Segundo, Oxiro, Viar Esturismo. Terceiro, pelo número da linha que liga, é uma recepcionista única, ela fala o nome da sua empresa. E você não consegue entrar no prédio se você não marcar a reunião. Por quê? Tem uma plaquinha, um pedacinho de metal na parede, e a propaganda sua é um imã. Ela tira uma e cola a outra, vira o seu escritório na hora. As correspondências, ela recebe, envia para você, e as ligações, ela transfere para você. Tem um sistema na telefônica, que você, aquele siga-me, né? Ela transfere no seu celular, a ligação de escritório, e o seu cliente pensa, que está falando com você, naquele local da Avenida Paulista. É, eles compartilham. Pessoal, isso era novo, eu fui lá verificar, e acontece. Então, isso não pode, hein? Não pode. O que pode? Você está reformando o seu escritório, por exemplo, você informa todos os seus clientes, durante o período de tal a tal, estarei atendendo na Avenida Tal, bloqueia um escritório, que é um virtual office, durante a reforma, lá eu não posso levar a minha estrutura física, mas se você quiser marcar reunião, indicar tudo para o seu cliente, o que está acontecendo. E não ludibriar o seu cliente, que o escritório é na sua casa, e que você, na verdade, possui um escritório na Avenida Paulista, hein? Isso não pode, hein? Estelionato, e outras coisas mais aí, hein? E quando a ordem verifica, que também, além da infração disciplinar, existe crime, nós mesmos, do Tribunal de Ética, mandamos oficial ao Ministério Público para que instaure o procedimento, hein? Então, não se metam com isso. Estão começando a carreira aí, não se metam com isso, hein? Depois não presta concurso, não entra na ordem, começa a se complicar, hein? Não pode, tá?